Boa tarde pessoal, mais um evento de solenidade, entregas de credenciais aqui em Gravataí. Maicon Corrêa, sou delegado do Crescic pela cidade, represento essa entidade maravilhosa. Essa profissão incrível que é ser corretor de imóveis. Sou apaixonado por essa profissão, a gente muda bairros, muda regiões, transforma a vida das famílias. Pessoal muito feliz aqui recebendo suas credenciais, um evento muito legal. Pessoal motivado pela profissão. Um agradecimento especial a eu, Crescic, por estar podendo representar aqui na cidade. A cidade de Gravataí é uma cidade que não para de crescer, o mercado imobiliário está muito bacana. Só agradecer pessoal, desejar sucesso para esses formandos novos, que eles façam um ótimo trabalho como corretores de imóveis. Um grande abraço para todo mundo aí gente.